Oi gente, tudo bem? Cara, eu não sei nem quanto tempo eu não ligo uma câmera e começo a falar aqui com vocês, mas enfim Hoje eu precisava, não adiantava falar pelo Instagram, por outra rede social, eu precisava fazer um vídeo aqui pro YouTube Pra compartilhar com vocês como eu vou me organizar nesse ano de 2023 Pra quem não me acompanha aqui, não sabe muito da minha trajetória, eu falo de organização há bastante tempo aqui no canal Foi muito no ano retrasado 2020 sobre isso, eu tenho curso de organização, já expliquei tudo como funciona sobre o Notion Eu sempre fui muito a favor de uma organização que fosse do digital, era o que eu fazia durante o mestrado, era o que funcionava Mas desde o ano passado eu quero compartilhar com vocês que eu sou com uma crise na parte de organização O jeito que eu fazia antes começou a não funcionar mais pra mim, eu comecei a ter necessidade de outras ferramentas, outro tipo de coisa E é isso que eu quero trazer nesse vídeo, de compartilhar bem com vocês o que eu estou planejando pra esse ano Mas não necessariamente eu vou ficar pra sempre com essa organização, porque vai ser bem um teste, algo que eu nunca fiz, assim, da verdade E a gente vai juntos, assim, vendo o que que funciona e o que que não funciona E esse vídeo, então, é pra eu compartilhar com vocês essas ideias aí, pra realmente contar se eu vou continuar usando o Notion ou não, tá bom? Então vamos lá pro vídeo Bom, pra dar um contexto, assim, pra vocês mais ou menos Eu sempre me organizei, sempre não, né, mas, cara, uns 5 anos, assim, eu venho me organizando muito, utilizando o Notion e o Google Agenda E eu, era só isso que eu precisava, eu realmente consigo organizar a minha vida toda por esses dois aplicativos, assim E sempre funcionou muito bem pra mim Só que no ano passado, 2022, foi um ano de muitas emoções na minha vida, turbilhões de coisas acontecendo Mudanças na rotina de casa, de minha pessoal, assim, do trabalho, muita coisa E a grande verdade é que durante o ano, 2022, eu abandonei o Notion Eu acho que eu não toquei no Notion, assim, se eu toquei 5 vezes no ano, o Notion foi muito Coisas pontuais, eu continuava fazendo por lá, mas, assim, eu comecei a pegar um ranço, não sei Não tava fluindo mais eu e ele, ele não tava dando certo e eu preferi deixar de lado mesmo Ou seja, eu me organizei basicamente só pelo Google Agenda mesmo, no ano passado inteiro E até que deu certo, porque eu tava com... tava trabalhando menos tempo na escola Eu não tava tão focada aqui em vídeo no YouTube, enfim, eu tava muito processando várias coisas na minha vida Então acabou que deu certo, mas pra esse ano eu falei, cara, não, não, não dá pra ficar só com o Goagenda Preciso de um sisteminha de organização mesmo pra fazer dar certo E aí, nesse processo todo de auto-reflexão, de entender as coisas novas pra esse ano O que que eu senti muito no ano passado? E por que que eu... pra você entender por que que eu deixei o Notion de lado? Principalmente porque eu tava numa rotina de que eu não abria mais o computador Gente, a rotina do ano passado que eu tinha, às vezes eu passava uma semana sem sentar na escrivaninha e abrir o computador E o Notion é um aplicativo que tem pra celular, mas que funciona muito Mas se você não conhece o Notion, não sabe o que eu tô falando Eu vou deixar uma playlist de vídeo aqui que eu explico tudo do zero, tá? Como usa, enfim, eu sou apaixonada ainda por ele Vocês vão ouvir se eu vou usar ou não esse ano, mas só pra vocês contextualizarem E aí, é... o que eu tava falando? Ah, eu não sentava, então, o que eu tava falando Eu não sentava, mas a escrivaninha não abria o computador E aí não tinha sentido eu ficar abrindo um computador só pra usar o Notion, sabe? Porque não precisava, não sei, necessidade, achava um trabalho e tal E esse ano também vai ser um pouco mais assim Eu não estou trabalhando tanto na internet quanto eu trabalhei antes Não tô fazendo mestrado Na época do mestrado eu vivia no computador Eu sou professora de educação infantil Atualmente eu vou ter um emprego de manhã e de tarde Então eu vou ficar assim, das nove às seis fora de casa Quando eu estiver em casa, óbvio que eu vou abrir o computador de vez em quando Mas eu não fico mais ali o tempo inteiro E foi justamente pensando nisso Que eu decidi que esse ano eu vou, cara, depois de, sei lá, uns sete, oito anos Adotar um planner físico Cara, eu vou dividir muito isso com vocês, gente Porque é muito doido, assim É realmente uma coisa que... Eu tava precisando de papel e caneta Comecei a fazer diário no ano passado Eu voltei um pouco pro físico, eu tava precisando disso E aí falei, vou pro físico, vou pro planner Vou ver como é que funciona Se der errado eu vou compartilhar com vocês, óbvio Mas... Estou com o planner e assim vai ser minha principal fonte de organização Principal? É, talvez principal fonte de organização desse ano Eu escolhi esse planner aqui, ó Da Flor de Mim, que ele é maravilhoso Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês Que ele já... Eu recebi, né, da Flor de Mim esse planner Eu escolhi essa capa maravilhosa Ele já vem com as divisórias Ele é datado, mas tem o não datado também Que você pode simplesmente escrever, né As datas bem rapidinho E ele é uma ferramenta muito mais que só um planner Porque ele é tipo um... Uma coisa de autoconhecimento, sabe Então tem roda da vida, mandala Nem sei se eu vou usar isso tudo, gente Sendo bem sincera Eu sou uma pessoa meio prática, assim Mas foi bom pra eu pensar nas minhas metas O meu planejamento desse ano, assim, mensal e tal E o planejamento então semanal Que é aquele planejamento, assim, realmente de O que que eu vou fazer a cada dia das semanas As tarefas Eu vou tentar fazer pelo planner, tá Que é a ferramenta que vai estar do meu lado todo dia Que eu posso pegar na cama e fazer Eu não preciso abrir computador Eu acho mais prático Enfim Vai ser por aqui que eu vou fazer Meu planejamento semanal Assim do dia a dia mesmo, tá bom E aí, assim, alinhado ao meu planejamento semanal Que eu faço por aqui Acaba que eu continuo usando muito E gostando muito do Google Agenda Porque isso daqui pra mim não é uma agenda Agenda, é um planner Eu não fico carregando isso na rua Tipo, na minha bolsa e tal Porque isso daqui fica em casa pra planejar o dia seguinte Planejar a semana e tal Então o Google Agenda continua sendo muito útil pra mim Pra eu fazer exatamente isso que vocês estão vendo Que é planejar realmente os meus blocos de horários do dia Como eu falei, ano que vem Esse ano, né, 2h23 Eu vou ter uma rotina muito bloqueadinha, assim Tipo, de 9h às 6h Eu tô fora de casa fazendo coisa na escola e tal E esse pouco tempo de manhã e de noite Eu já vou reservar ali pra quando eu vou pra academia Quando eu tenho terapia Se eu vou ter algum evento, algum aniversário de noite Eu já coloco ali Então vai ser os meus horários fixos, né Os horários que já são um bloco de tempo Eu já deixo ali tudo organizadinho Minha sexta-feira à tarde é livre, por exemplo Então se eu tiver que gravar um vídeo eu já coloco ali Que aí pelo menos fica Tudo que eu tenho um horário ali mais ou menos definido Eu gosto de deixar no Google Agenda Eu funciono melhor assim, visualizando Que eu posso pegar no celular e olhar rápido também Então eu vou continuar com o Google Agenda Simplesmente pra visualizar os horários da minha semana Mas realmente as tarefas, as coisas que eu fiz de planejamento Eu vou usar o Planner Físico pra me planejar Tá, e aí vocês podem estar se perguntando Tá, Clara, mas e o Notion? Você vai abandonar? O que você vai fazer em relação ao Notion? Cara, eu pensei, pensei, pensei E aí o que eu quero fazer? Que eu ainda não fiz Mas eu vou, se vocês quiserem, eu vou gravar um vídeo Posso postar um vídeo que eu vou gravar Montando o meu setup do Notion 2023 Pra tentar pensar nele de uma forma Cara, eu não sei se eu vou usar, tá Mas tem coisas que eu ainda prefiro no Notion Do que num Planner Físico Então, por exemplo, fazer uma lista de compras De tipo wish list, sabe De coisas que eu quero comprar Porque aí eu adoro aquelas tabelinhas do Notion De você classificar o que é importante e tal Qual o preço, colocar os links Tipo, ah, cara, eu quero muito comprar um espelho aqui pro quarto E eu coloco lá na listinha Eu já consigo comparar os preços dos espelhos que eu achei E colocar link Isso eu acho muito mais fácil fazer pelo Notion Do que, tipo, por uma coisa física Então, vou até um Notion pra ter isso Uma lista disso Organização de viagem também Eu amo fazer pelo Notion Pra mim não tem comparação Então, esse ano, espero que tudo dê certo Vou tentar viajar em julho Quero também ter essa organização lá pelo Notion O financeiro ainda é um gap na minha vida Vocês sabem que é a coisa que eu mais tenho dificuldade de me organizar Eu acho que eu vou fazer pelo Excel Mas dá pra fazer pelo Notion também É uma coisa que eu faria Se eu conseguir achar um template legal Eu faria pelo Notion também Essas coisas, se eu tiver algum projeto grande esse ano, né Eu não sei como é que vai ser Eu também faço pelo Notion Como eu tinha um mestrado Eu prefiro me organizar, né Dissertação e tal Pelo Notion Se eu for fazer algum curso As minhas anotações são todas pelo Notion também Se eu trago um curso de educação infantil Eu quero postar um outro vídeo mostrando exatamente o que eu vou construir ali E isso com certeza vai mudando Porque vai ser um Notion muito mais simples do que eu tinha Muito mais compacto e mais direto Eu acho que isso que eu tô precisando Pra organizar minha produção de conteúdo Atualmente eu tô usando o Trello Ao invés de usar o Notion Pelo simples motivo de que a minha equipe comercial usa o Trello também E aí é muito mais fácil de a gente compartilhar as ideias de conteúdo Os publis É muito mais fácil, é tudo pelo Trello Eu prefiro o Notion Mas como elas usam o Trello Fica tudo ali Eu acho que tá fluindo Eu acho que tá fluindo bem Então eu não queria mexer nisso E aí o Notion fica basicamente pra isso Pra ter esses acompanhamentos de coisas mais pontuais Que eu tiver Enfim, tô pensando aí nas áreas Só quero colocar lá Mas realmente a parte de tarefas e tal Vai ser toda pelo planner Se tudo der certo E cara, é isso A gente vai compartilhando Eu vou compartilhando com vocês O que que tá dando certo O que que não tá Principalmente lá pelo Instagram TikTok também Tô bem ativa atualmente Se vocês não tão me acompanhando Podem me seguir lá também E eu quero tentar fazer mais vídeos pro YouTube Uma meta pra esse ano Não voltar àquele ritmo que eu tinha De fazer dois vídeos por semana Um vídeo por semana Mas eu não vou abandonar aqui Porque eu gosto Eu gosto de sentar e conversar com vocês E agora a minha rotina Eu tô tentando ajustar de uma forma Que vai funcionar Pra eu conseguir compartilhar mais No dia a dia com vocês aqui também E esses vídeos mais pontuais também Tá? Então gente, é isso Me falem aqui como vocês Vocês vão se organizar esse ano A gente vai trocando ideias Vocês vão me ajudando também Se quiserem me dar dicas também Do que colocar Do que fazer Eu tô num momento bem Bem de mudanças assim Então eu acho que sempre é bem-vindo Assim, né? Essas contribuições Tá bom? Vou deixar todos os links Que vocês precisarem aqui embaixo De vídeos antigos Pra quem gosta de tudo no digital Eu também era 100% assim Então vou deixar aqui embaixo E é isso A gente vai se falando Um beijão E até a próxima E até a próxima